A dica de hoje é pra você que sente que a sua sombra, ela não fica tão intensa e não dura tanto quanto você gostaria. A gente vê aqui muito no YouTube que ensinam muito a fazer é você passar um corretivo ou uma base, você sela esse corretivo ou essa base com um pó e aí sim você vem e aplica a sua sombra. Qual que é o problema de você fazer isso? De forma geral, o pó, ele não gruda no pó. O pó, ele precisa de alguma coisa pegajosa pra ele grudar e aí consequentemente a sua sombra ter uma durabilidade maior ou ficar com a cor mais intensa. Se você vier e passar a sua sombra também direto na sua pele, pode apostar que ela não vai ficar, porque aqui na pele a gente também não tem nada grudentinho e aí a gente não vai ter aonde a sombra grudar pra ela ficar mais intensa e durar mais. Você pode usar uma base, um corretivo e ele pode ser líquido ou cremoso. E aí o que eu vou fazer é vir aqui e aplicar, no caso eu estou aplicando uma base, mas poderia ser o seu corretivo também, em toda a minha pálpebra. Aí, qual que é a ideia? Primeiro você não espera secar, você já vem logo em seguida com a sua sombra pra aproveitar aqui esse momento enquanto ela ainda está seca. Você tem aí uma paleta que tá encostada porque você acha que ela não pigmenta tão bem, experimenta fazer isso pra ver se essas cores de repente não ficam mais pigmentadas. E aí, ó, foi. Obviamente uma maquiagem super rápida. Vocês estão vendo que inclusive como eu passei uma base bem mais clara, ela não está mais aparecendo porque a sombra está por cima.